Oi, galera! Bem-vindos no meu canal, me chamo Yusra, sou francesa e moro na França. Hoje eu vou falar de coisas que são melhores na França do que no Brasil. E a segunda parte, podemos dizer, da vídeo que eu fiz, que é coisas que são melhores no Brasil do que na França. Achou? Então, se você não viu esse vídeo antes, vai bem. E se não, fica comigo. A primeira coisa que eu acho que é muito mais bom na França é o chocolate. Eu sei que o chocolate da França não é o chocolate francês, que é o chocolate da Suíça ou da Bélgica. Achou? Ah, talvez. Mas só o fato de que podemos ter esse chocolate precisa de ser nesse vídeo. Porque o chocolate francês é meu preferido. E meu preferido, preferido é Milka. Tomo. Me diz qual tipo de chocolate vocês preferem. Tipo, chocolate preto com leite ou chocolate leite. Tipo, chocolate branco. Que não é realmente chocolate. Me diz o que você prefere nos comentários. A segunda coisa que... A França é muito mais melhor do que o Brasil. É os planos do celular. Porque no Brasil vocês pagam muito pra pouco de internet. Quando na França, por 20 euros por mês, você tem internet ilimitado. Ligada, ilimitado, SMS, tudo ilimitado, tá? Mas no Brasil não é como assim. É muito triste porque vocês usam muito o WhatsApp. E saber que vocês têm uma quantidade limitada de internet é triste. Mas mesmo assim, eu sei que vocês talvez tenham o WhatsApp gratis. Ou seja, como assim. Mas não muda o fato que os telefones, os planos do celular, são muito melhores na França. A outra coisa é que isso é personal. Tudo o que eu disse é personal. Mas a coisa que eu prefiro na França é a moda. Porque não sei. Não é que a moda brasileira é... Não é isso. Mas não é meu estilo. E não sei. Não são coisas que eu vou comprar. A única coisa, tipo roupas, que eu comprei no Brasil é um vestido. Como isso? É, provavelmente. É isso, é isso. E eu vou comprar três vezes. E os t-shirts, tipo Brasil. Mas outro disso não, porque não é o tipo de coisa que eu gosto. E eu tentei. Eu realmente tentei. Mas não trouxe uma coisa que eu gosto. E isso é muito triste. Mas talvez vocês tomem porque eu tenho gostos estranhos. Talvez. Não sei. E a última, são duas coisas, mas vão grupar as duas. É Pringles e Nutella. O preço dos dois. Porque no Brasil, uma coisa de Pringles normal é o quê? Quinze reais. O que faz o quê? Cinco euros. O que é muito. E na França, uma cana de Pringles é o máximo, acho, vai ser dois euros. Pringles são os meus tipos de chips preferidos. Preferidos. E saber que é tão carro. Fiquei triste pra caralho. E a mesma coisa com o Nutella. Não sou uma pessoa que come muito Nutella, porque se eu compro, eu jamais vou parar. Mas é bom de ter a opção. E na França, o Nutella não é muito barato. É um pouco carro. Tipo, é quatro euros ou pequeno. Ou coisa. Não sei como se diz. Depende do tempo. Não compro Nutella. Mas eu sei que no Brasil é muito carro. E só saber isso machuca meu coração. Porque só ter a opção de ter um Nutella que não tão carro é legal. E aí, galera. É tudo pra esse vídeo. São coisas um pouco estúpidas. Mas são coisas que eu queria falar. Não quero falar de política. Porque política... Não, eu... Não sei. Tô um pouco me fudendo. Só quero falar de comida. E coisas como assim. Mas obrigada por assistir esse vídeo. Não esqueça de se inscrever. Deixar um like. E deixar um comentário se você quer. E sim. Tchau. 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 O que é isso?